Hoje eu vou te ensinar como fazer biscoitinhos de café. Esses biscoitinhos são deliciosos, crocantes e derretem na boca. São perfeitos para o café da tarde e tem um sabor incrível de café com chocolate. Mas antes da receita começar, já deixa o seu like aqui, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. E os ingredientes são 180 gramas de farinha de trigo, uma gema, 100 gramas de margarina sem sal, 80 gramas de açúcar, duas colheres de sopa de cacau em pó, uma colher de sopa de café solúvel e uma pitadinha de sal. Em um bol de vidro, irei colocar a margarina e o açúcar e vou misturar até virar uma pasta. Vou colocar uma pitadinha de sal para realçar o sabor, mas se a sua margarina já for com sal, não coloque. vou acrescentando os ingredientes e misturando. Irei acrescentar uma gema. Irei dissolver uma colher de sopa de café solúvel em uma colher de sopa de água quente. E irei acrescentar a receita. E se por acaso você não tiver café solúvel aí na sua casa, você pode substituir por 3 colheres de sopa de café coado bem forte e sem açúcar. vou acrescentar duas colheres de sopa de cacau em pó e vou misturar. E por último, irei colocar a farinha de trigo e vou misturar. Vou começar misturando todos os ingredientes com a colher e finalizar misturando com as mãos até chegar o ponto da massa. O ponto é uma massa macia, modelável e desgruda das mãos. Se a sua massa ficar muito mole, pode acrescentar um pouquinho a mais de farinha para dar o ponto. Irei modelar os biscoitinhos com mais ou menos 10 gramas cada. Irei fazer uma bolinha e depois achatar. vou colocar em uma assadeira. Não precisa untar. E com a ponta de uma faca, irei pressionar levemente para fazer o formato de grãos de café. Irei fazer isso com todos os biscoitos. E vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 15 minutinhos. E estão prontos os nossos biscoitinhos de café. Receitinha muito fácil, não é mesmo? E depois de assados, espere esfriar completamente para retirar da forma para não quebrarem. No total, essa receita rendeu 40 biscoitinhos. E para fazer mais, é só dobrar a quantidade dos ingredientes. Seguindo passo a passo, a receita não tem erro. E lembrando que todos os ingredientes biscoitos estão na descrição. E aqui vai uma dica. Guarde em potes com tampa para conservar a textura crocante e sequinha dos biscoitos. E eles podem durar por até um mês. E aí, gostou dessa receita? Deixe aqui nos comentários o que achou. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Vou deixar aqui ao lado mais duas receitinhas fáceis e gostosas como essa para você. Muito obrigado por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo.